Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Bruno Negra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar ligado em tudo o que acontece no Flamengo. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Aperta esse botão, é um segundo, não te custa nada e você ainda vai ficar por dentro de tudo o que está rolando no maior e melhor do mundo, o Flamengo. Galera, vou iniciar o vídeo aqui lendo a carta de repúdio das organizadas do Flamengo com relação ao preço do ingresso para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no Maracanã. As organizadas são a Jovem, Raça, Flamanguassa, Urubuzada, Império Rubro Negro e Nação 12. Nota oficial, as torcidas organizadas do Clube de Regatas do Flamengo, signatárias, representadas por suas diretorias, vêm através dessa nota manifestar imenso descontentamento com a decisão de preços dos ingressos para o jogo da semifinal da Copa do Brasil. A precificação dos ingressos para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil nos mostra, mais uma vez, que para a diretoria do Clube de Regatas do Flamengo, nós, torcedores, somos mero consumidores. Por qual motivo o ingresso para o setor norte, tradicionalmente popular, setor das torcidas organizadas, do povo, custa R$ 60,00 a mais que o setor sul. Uma diferença gritante num setor equivalente é historicamente mais acessível. É inacreditável. Não apenas nos veem como triviais consumidores, mas se aproveitam das torcidas organizadas que atraem milhares de simpatizantes com suas festas para lucrarem a todo custo. Toda festa na arquibancada é preparada pelas torcidas que ocupam o setor norte do Maracanã. Nada vem do Flamengo. É tudo por ele. E ainda assim se utilizam disso para lucrar em cima de quem dá a vida pelo clube. Se o objetivo é afastar o torcedor dos estágios e teatralizar o futebol, parabéns. Vocês estão conseguindo. Galera, faço das palavras das organizadas, das minhas palavras, é impressionante como o Flamengo está em comum acordo com a Comebol. Porque depois de eu ter passado para vocês no vídeo de ontem que o valor do ingresso mais barato para a final da Libertadores no dia 27 de novembro contra o Palmeiras está custando ontem, no câmbio do dólar de ontem. R$ 1.112,00, o mais barato, R$ 200,00 e o mais caro podendo chegar a R$ 650,00, algo em torno de R$ 3.500,00. Mas o Flamengo me vem com esse valor no setor norte, que é onde fica as organizadas, que foi sempre o mais barato. Na minha opinião, o Flamengo, por entender que ali é onde concentra o maior número de torcedores, aumentou o preço desse setor, deixando o do sul mais barato. E o que as organizadas fizeram? Eles fizeram em forma de protesto, vão para o setor sul, que agora é o mais barato. Vão migrar desse setor em caráter extraordinário, em função desses valores, como forma de protesto. Tudo que acontece na arquibancada de festa, de preparação, enfim, de tudo que acontece é por conta das organizadas, o Flamengo não ajuda em nada. E agora o Flamengo ainda vai se aproveitar e aumentar o valor desse jeito. Eu não vou mais em estádio em função disso. Além do valor do ingresso caro, ainda tem o custo com o exame e várias outras coisas. Me afastei. É só no ir, galera. É só no ir. Porque, ah, tudo bem que tem jogador caro, a gente tem que pagar, beleza, mas o Flamengo tem que tirar o custo dos salários dos jogadores em cima das costas dos assalariados? Não. O Flamengo tem outras maneiras de pagar jogadores. Não é com ingresso. Não é só com ingresso. Tem venda de jogador, tem patrocinador, tem outras receitas. Então pode colocar o ingresso acessível, sim. E faz outras modalidades de ingresso mais caro, como a Maracanã, mas quem tiver condições de ir no mais caro vai. Mas tem que estar sempre à disposição. Os ingressos mais baratos que o Flamengo é do povo, sempre foi. Elitizar Flamengo é complicado. Sempre tem ali elite em cada time e sempre vai haver, mas eu acho um absurdo essa postura de ingresso nesse valor. Então faço das palavras das organizadas as minhas. Com relação ao jogo de hoje, Pedro foi relacionado, mas não é certeza que vai entrar. A provável escalação segue aquela que eu passei para vocês mesmo. Diego Alves no gol, Isla, lateral direita. Rodrigo Caio, Léo Pereira na zaga, lateral esquerdo Felipe Luiz. Na avolância, o Ilharão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Andres, Michael e Gabigol. É isso aí, a gente vai para cima deles. É isso aí que a gente tem. Bruno Henrique ainda em transição. Arrascaê está fora. Davi Luiz não é desfalco porque ele não está inscrito na Copa do Brasil. E é isso aí, galera. Eu acredito no jogo de hoje o Flamengo vencendo de 2x1. Acredito, mas estou confiante que o Flamengo possa já fechar o caixão nesse jogo. Temos condições para isso. Temos elenco para isso. Não está o time todo titular, mas esse time que está aí, se resolver jogar, vai. E eu acredito que hoje o Gabigol vai desencantar e ele vai surpreender porque já tem 6 jogos que ele não marca gols, mas hoje é o dia dele. Ele vai aparecer hoje, vai aparecer na final da Libertadores, vai aparecer quando a gente mais precisar do Gabigol, ele vai aparecer. Tenho certeza disso. E com relação ao Mundial de Clube, já foi definido o lugar da final, vai ser nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, lá para o meados de fevereiro, já foi decidido. E agora, quem quiser, tiver disposição e dinheiro, já sabe o local que irá. Com relação ao Pedro, aqueles rumores lá que o Palmeiras estava interessado no Pedro e tudo. E continua, galera. Continua. A tia Leila lá está de olho no Pedro. Está querendo levar. Se pagar o valor da multa, vai com Deus. Que é uma grana, hein? É um dinheiro. Aí o Flamengo fica tranquilo. E dá para trazer uma opção de jogador em um só. Mas a gente ia ficar também sem centroavante. Porque só tem o Gabigol. Depois do Gabigol, o Pedro. Acabou. Não tem mais Rodrigo Muniz. Não tem mais nada. E a gente já sabe que o jogador que costuma entrar ultimamente não está dando certo, né, galera? Moleque novo. Não apresenta futebol. Então, vender o Pedro seria uma catástrofe, né? A não ser que contratasse outro aí do mesmo nível. Mas a tia Leila está querendo e eu estou ligado. Trago mais notícias para vocês assim que aparecer, beleza? O jogo de hoje é às 21h30. Vai passar na Rede Globo. Também tem Sport TV e Premiere. Vamos para cima deles. Deixa o placar aqui nos comentários. Na minha opinião, será 2x1. E você? Quanto acha que será? Deixa aqui nos comentários para a gente ter um termômetro aí do que a galera está achando com relação ao placar no jogo de hoje. Se não é inscrito, se inscreva. Se for inscrito, deixa like, comenta, espalha para geral. Tamo junto. Hoje a gente define já a classificação para a final, beleza? Aí, Leilaí. Bença, Padrinho. Galera, fiquem todos com Deus. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.